Música Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A lógica é vista pelo senso comum como uma área que prima pela exatidão matemática. Seria possível aplicar princípios da lógica a uma ciência tão ligada às inexatidões das relações humanas como o direito? Para debater esse assunto está conosco uma verdadeira celebridade mundial da ciência que é o professor Newton Carneiro Afonso da Costa, curitibano, um dos cinco matemáticos brasileiros de maior projeção internacional pelo número de citações que seus trabalhos recebem todos os anos e pela enorme influência que exerceu e exerce através de seus muitos alunos e colaboradores que se espalham pelo mundo afora. Bem, doutor Newton, é uma honra, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Para fazermos essa entrevista. Bom, o senhor é conhecido no mundo inteiro como estudioso de uma área da filosofia extremamente complexa e difícil de aprender, a lógica, que quase sempre, como frisamos na abertura, está ligada às ciências exatas. É possível, doutor, aplicar conceitos de lógica a uma ciência que lida com fatos inexatos das relações humanas como o direito, como frisamos na abertura? Bom, é uma excelente pergunta e, na verdade, é uma das coisas que mais surpreende em lógica como um mecanismo de trabalho, um instrumento de trabalho com uma lógica extremamente delicado, extremamente rigoroso, extremamente simbólico, como pode refletir aspectos da vida cotidiana, inclusive, por exemplo, no tocante ao direito. Essa é uma situação interessante que ocorre com a lógica. Ela, pela sua própria natureza, pelas mais variadas razões, se aplica em qualquer situação, em particular, inclusive, nas situações usuais da vida comum, das ciências humanas, por exemplo, na forma de lógica fuzzy, que é a lógica da aproximação, a lógica da probabilidade, a lógica que permite que se capte aspectos que, à primeira vista, pode parecer que estejam completamente fora da lógica usual, mas, no entanto, essa lógica tem uma capacidade enorme de captar, de entender e de extrematizar. Muito bem. O juiz baseia-se em provas materiais para decidir como aplicar a lei. E, muitas vezes, essas provas materiais não são tão explícitas e somente são obtidas através de um processo de dedução por vias, digamos, indiretas. O senhor diria que, nesses casos, o juiz poderia aplicar o seu conceito de quase-verdade? Eu acredito que sim. Inclusive, eu discuti muito essa possibilidade com o professor Miguel Reale. Ele acreditava que a teoria da quase-verdade pode ser aplicada, inclusive, sob a forma da teoria da conjetura que ele criou e que ele aplicava nas mais variadas áreas. Em todo caso, o ponto central de tudo isso é o seguinte. A quase-verdade é uma primeira aproximação da verdade e uma das coisas fundamentais que o jurista deve fazer é transformar a quase-verdade em uma verdade. Bom, um jargão da publicidade diz que é possível dizer grandes mentiras falando somente a verdade. Por outro lado, Goebbels, que foi o ministro da propaganda de Hitler, ele também disse que mil mentiras repetidas podem se transformar em uma verdade. E os meios de comunicação, doutor, eles aprenderam a lição? O senhor diria que é possível extrair verdade de quase-verdades ou de verdades parciais? Aliás, o senhor sugeriu isso há pouco para os juízes. Bom, eu acho que sim, mas de qualquer forma há um certo aspecto dessa atividade que é o tirocino crítico. Sem o tirocino crítico do juiz, sem o tirocino crítico daquele que examina a questão, nunca nós vamos chegar à verdadeira verdade. O juiz, com a sua maneira de interpretar as questões, é absolutamente fundamental. A lógica é um algoritmo que pode levar à verdade, mas pode levar ao erro. E quem decide, quem consegue fazer a distinção entre esses dois caminhos possíveis é o juiz, quem vai julgar. E essa pessoa que vai julgar, necessariamente, tem que ter um tirocino crítico super afinado. Sem tirocino crítico não adianta lógica nenhuma para resolver problema nenhum. Doutor Newton, hoje o judiciário se encontra aí no auge da sua fase de informatização. Eu pergunto, é possível fazer máquinas de julgar, máquinas que sejam capazes de construir juízos de valor? Até certo ponto isso é possível. Por exemplo, quando há um acordo, quando o resultado de uma sentença é mais ou menos previsível, máquinas no futuro não somente será possível, mas eu não imagino outro caminho quando a massa da atividade da justiça for tão grande que as pessoas comuns não vão conseguir resolver esses problemas. É mais ou menos o que acontece hoje com a informação e cada um tendo sua máquina. Sem máquina, hoje em dia, sem telefone celular e outras coisas, não existiria mais possibilidade de vida sensata no nosso tempo. Então eu acho que a lógica e a máquina nunca vão chegar ao extremo, por exemplo, talvez, de juízo de valor. Mas vão se aproximar muito e sempre, como eu disse na pergunta passada, por trás de tudo isso está o tirocínio crítico de quem julga, de quem, afinal, arredonda os resultados que as máquinas obtêm. Muito bem, já que nós estamos falando de máquinas, em que etapa do desenvolvimento se encontra a informática aplicada no Brasil comparativamente a outros países? Eu acho que a informática jurídica aqui no Brasil está um pouco atrasada. Não somente com relação aos grandes países, aos países do primeiro mundo, mas, por exemplo, basta comparar o que acontece com a Argentina. A Argentina, nesse ponto de vista, está muito mais adiantada que o Brasil. Então, não adianta discutir esse problema. Esse problema vai se... a situação vai se impor. A máquina vai dominar, que se queira, que não se queira. Não tem solução. É como o caso da computação e da informática. Elas invadiram tudo, 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 e cada vez mais. Muito bem, professor Newton, nós precisamos chamar um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida, é só um minuto. Legenda Adriana Zanotto